Auditório lotado no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo. São comitivas de quase todas as cidades de Mato Grosso do Sul que vieram a Campo Grande nesta segunda-feira para acompanhar o lançamento do programa MS Ativo Municipalismo, voltado às parcerias com 79 municípios em quatro áreas, saúde, educação, assistência social e principalmente infraestrutura. Talvez a grande novidade desse municipalismo além de acentuar os programas, é abrir a fase de cooperação. Essa é a mais complexa, ela é a mais elaborada, vamos dizer assim, a mais sofisticada, porque ela demanda uma compreensão tanto por parte do Estado como por parte do município para que a gente atue sob encomenda naquele município. Com o único objetivo de melhorar essas três áreas de atuação, educação, saúde e inclusão social. Na área da saúde, o programa visa regionalizar cada vez mais o Estado. Uma das ações é o saúde digital, com teleatendimentos de áreas específicas e assistência à saúde primária, como manter unidades de saúde abertas à noite. Se você investe na unidade básica de saúde, melhora o controle basicamente da obesidade, diabetes, hipertensão, certamente você está reduzindo a principal doença que leva à mortalidade em todo o mundo, que são as doenças cardiovasculares, neurológicas, em decorrência dessas patologias básicas, que uma unidade básica de saúde resolutiva poderia reduzir substancialmente a mortalidade por essas doenças crônicas. Na assistência social, investimentos já feitos, com outros que devem ser feitos ainda em 2024, devem chegar a casa de um bilhão de reais. Um dos programas será o CRAS em Tireirante, que deve percorrer algumas cidades. Na infraestrutura, o investimento é ainda maior para os anos de 2025 e 2026, com cerca de cinco bilhões de reais. Um dos objetivos é conseguir pavimentar boa parte das ruas dos 79 municípios, além dos valores já anunciados antes. É a construção de novos projetos que virão ao Estado através da prefeitura. Solução indiferente, ecologicamente correta, que melhora sensibilmente os níveis do município. Legenda por Sônia Ruberti